Obrigado, Bruno. E parabéns, parabéns pelo lançamento. Não é para a sua alegria, não é para a nossa alegria. Não, tem um outro episódio, rapidamente, a gente já está, o tempo estourado, mas a saga do seu livro no aeroporto, ela continuou, não parou no Homem com os Dentes de Aço. Eu estava lá com o livrinho preto na mão, chegou um cara, sabe o autor desse livro aí? Eu falei, sei, meu amigo, peitão estufado, meu primo, as penonas do pavão. Depois, já durante o voo, eu comecei, leio o texto do Bruno, é maravilhoso, com um humor muito fino, aliado à minha imaginação podre, chegou o momento que eu comecei a dar risada sozinho, porque está lá essa história do Brasil, a carta, a história do genro, eu fiquei imaginando um samba-enredo, eu criei um samba-enredo na cabeça. A escola de samba é sempre muito história, aquela coisa, eu comecei a imaginar a música, as caravelas chegaram, tá, tá, tá. E aí, o carro abriá-las, o genro preso lá, o punhado. Consegui um monte, as pessoas que estavam ao meu redor, mas eram perguntar o que que é, e eu falei do livro, fiz uma propagandinha lá, gerou mais comentários do que a revista da TAM, que estava no avião inteiro. Mas tudo bem. Mas parabéns, obrigado, viu, desculpa as minhas zoeiras, mas eu não consigo ser muito diferente disso, não. E a gente está aqui em meio, falando em sentido amplo, a guerra cultural, e para vencer guerra é preciso estratégia, e dentro da nossa estratégia existe a revista acadêmica Mises, que é o nosso cavalo de Troia na academia, não é, Hélio? A ideia é essa. E para falar desse lançamento, o Alex Catarino, responsável, mora por essa coisa. É o cara que manda na bagaça. Bem, em primeiro lugar, eu não deveria ser a pessoa para falar aqui agora da revista. Eu acho que, em primeiro lugar, é o nosso comandante em chefe, o almirante do nosso navio, o Biratã Iório, nosso editor responsável, mas como está lançando o livro dele, falar duas vezes de dois temas, uma segunda pessoa que deveria estar aqui, então, falando, é um dos nossos editores adjuntos, o professor Zé Manuel Moreira, de Portugal, mas que não pôde vir esse ano até para o encontro. Nós o convidamos, porque ele estava com o encontro do Liberty Fund, na Guatemala, na mesma data, e ele que escreveu um belíssimo editorial para essa quarta edição da Mises. Então, sobrou para o sargento, gerente editorial, assumir a posição, já que o almirante está ocupando outro papel e um dos nossos capitães está em alto mar. Então, eu venho aqui falar um pouco dessa quarta edição. A revista Mises é sempre um desafio. Eu trabalho desde 1995, com edição de livros, revistas, e editar uma revista dá um trabalho maior do que o tempo que se perde com uma revista acadêmica que deve publicar pelo menos uns oito livros. Toma muito tempo. E a dinâmica da Mises, ela mostra um ensinamento básico do próprio Mises. Mercado é cooperação. Diferente do que as pessoas querem defender que o livre mercado vai motivar os piores sentimentos egoístas do indivíduo, não. O mercado, ele só funciona por cooperação. O produto empreendedor, ele é um empreendedor bem-sucedido, se ele serve melhor o seu consumidor. E a Mises, ela gera essa cooperação. Nós temos reuniões periódicas com o Birataiório, o Fábio Barbieri, Hélio Beltrão, Bruno Garchaguin, o professor Zé Manuel Moreira. Agora, nós estamos com uma dinâmica de reuniões, mês sim, mês não, por Skype. Perdeu às vezes três, quatro horas discutindo pauta, tradução, autores, submissão de artigos, todo o conselho editorial. Então, um trabalho de cooperação, feito a várias mãos. Eu até gostaria de convidar aqui, para estar no palco com a gente que merece estar aqui, o nosso editor adjunto, o professor Fábio Barbieri, que está aqui, e é um dos grandes nomes nessa quarta edição. Desde que nós comecemos a discutir essa quarta edição, em setembro do ano passado, nós ficamos dias, o Barbieri, o Iorio, o Zé Manuel Moreira, conversando sobre a revista, e a outra pessoa que eu quero chamar aqui é o Hélio Beltrão, que é o presidente do nosso conselho editorial. Hélio, e é o presidente do Mises, se junta aqui. É impossível falar da revista Mises falando de um... Ela é isso, é colaboração. São várias pessoas tentando dar o melhor de si para oferecer. E, como o Barbieri já disse, a Mises tem uma vantagem. Ela talvez seja a única revista acadêmica no Brasil que tem demanda. Geralmente, as revistas têm oferta. Fazem aquelas pilhas, jogam nos departamentos, a pessoa encalha aquilo num canto, serve para poder colocar a tela de computador em cima. A Mises está vendendo. O pessoal em revista, dá, leva isso, por favor, lê meu artigo, e está funcionando bem. Alguns críticos, digamos assim, o Walter Bloch, uma pessoa que faz parte do nosso conselho acadêmico, ele diz que a gente tem que saber responder à altura. Às vezes, academicamente, o Walter Bloch, eu acho que é o maior criador de polêmicas acadêmicas, ele não discute com ninguém. Ele escreve um paper acadêmico e desafia que respondam esse paper dele. Só que ele diz que, às vezes, nós temos que ser um pouco mais duros. Às vezes, quando acusam os austríacos de serem golden bugs, ou seja, besouros, insetos que gostam de ouro, pela questão do padrão ouro, ele diz que é melhor ser um golden bug que uma fiat snake, ou seja, uma cobra que gosta desse dinheiro sem lastro. E uma dessas cobras, às vezes, mais próximas de nós, não vou citar nomes, só vou dizer que é formado por Chicago. Quando viu a primeira edição da revista, falou, isso é um desperdício, não vai chegar nem a segunda. E nós estamos na quarta. Então, para encerrar, eu poderia falar muito sobre a revista, mas eu acho que, mais do que falar sobre ela, que vocês leiam essa revista. A edição, ela... Cada edição da Mises sempre tem cinco sessões fixas. Uma primeira sobre epistemologia e ética, mas voltada aos estudos de filosofia. A segunda sessão, metodologia, economia e praxeologia, é a sessão de economia da revista. A terceira sessão, que é sobre história do pensamento econômico e político, então se volta à economia, política e à história. A quarta sessão, sobre sociedade, legislação e política, é a sessão da revista que se volta ao direito, às relações internacionais, à sociologia. A quinta sessão, cultura e liberdade, e sempre as resenhas. Só que na edição número 4, nós resolvemos, em comum acordo, um diálogo Barbieri, Iório, Hélio, José Manuel Moreira, de fazer uma sessão especial em homenagem aos 40 anos do Prêmio Nobel de Hayek. E se voltando, principalmente, ao pensamento econômico do Hayek, que é muito esquecido. Então, nós incluímos os dois discursos dele, do Prêmio Nobel, o do jantar de gala e o do recebimento do prêmio. Nós temos um belíssimo artigo do Murray Rothbard, que se mostra um fã do Hayek nesse artigo, e que, de forma sintética, apresenta o pensamento econômico do Hayek em alguns pontos políticos. Depois, temos um artigo de fôlego do professor Barbieri, que eu recomendo muito, porque o Barbieri conseguiu uma façanha de sintetizar o pensamento do Hayek pouco conhecido, visto que as obras do Hayek estão dispersas. O autor que defende a dispersão do conhecimento na sociedade tem uma obra econômica dispersa também, como Mises, que tem o Ação Humana, que é uma bússola que nos orienta no pensamento dele. O Hayek e Barbieri conseguem fazer com maestria isso. Depois, temos um artigo, e é outra curiosidade, é um texto que foi escrito originalmente pelo professor Richard Ebelin, para um compêndio sobre Hayek. E a revista Mises publicou o texto antes do livro sair, porque ele nos passou com exclusividade esse texto, no qual ele compara Hayek com Mises. Então, nós temos o texto com exclusividade. Depois, temos esse texto do Barbieri, do Ebelin, que mostra as convergências entre Hayek e Mises. Nós temos depois um texto do professor Joseph Salerno, do Mises americano, que mostra as divergências. Só que o Joseph Salerno fez um grande favor, que ele pegou esse texto dele já publicado antes e revisou, atualizando. Então, o texto, que saiu originalmente há mais de 10 anos, ele revisitou o texto 10 anos depois e mandou para Mises um texto revisto. E, por fim, um texto do professor Peter Betzke, que também revisitou um texto antigo dele, mostrando como o caminho da servidão deve ser entendido como uma análise proto-escolha pública. Então, ele faz a conexão entre a escola austríaca e a escolha pública. Eu falo sobre essa sessão só porque é uma sessão especial da revista. Aconselho todos a ver, infelizmente, uma questão de logística. Vocês vão ver a quantidade de caixas de livros que o Mises trouxe. Nós não trouxemos muitos números da revista Mises 4, mas depois mando para o Rodrigo Marinho, para quem quiser ter a revista. Os poucos exemplares que nós temos aqui, nós vamos vender o set fechado, as quatro revistas, com desconto. Vem parcelando até cinco vezes, mas teremos lançamentos no Rio, São Paulo e mandaremos caixa aqui para o Rodrigo até fazer um evento futuro aqui com a revista e ter, porque a nossa prioridade foi trazer o livro do professor Biratan Iorio, porque eu acho que é o grande lançamento do ano do Mises Brasil, o livro do professor Biratan Iorio. E eu creio que todos aqui vão comprar para conseguir o autógrafo com ele. Eu agradeço a todos pela presença e encerro por aqui. Passo, caso ele vai dar uma pequena palavra, professor Barbieri. Então, passo para o Paulo. Você manda na revista só. Você manda só na revista, viu, Alex? Aqui quem manda sou eu. Parabéns a todos os envolvidos por essa publicação. Eu conheci a primeira só, as outras eu não recebi, lamentavelmente. Mas tenho certeza da qualidade delas. Recados finais. Alguém perdeu um carro, é um Citroën. Eu não sei onde o carro está, a chave está aqui. Tem um Citroën com um chaveiro da Paris Car. Se ninguém se manifestar, eu vou levar embora. Passa para reclamar uma língua. Está aí? Dei azar. Valeu. Quem não chora? Não, obrigado. Olha aí o cara que me deu.